Essa é a vida sempre do nosso sertão, gente, olha aí, ó, um galinho, olha aí, ó, acho que é uma rede, vida boa, no sítio, na casa da minha amiga Galega, aqui no sítio Mamoeiro, veio ligando em Pernambuco, olha aí, a área que ela fez aqui, rapaz, quando terminar, acabar arrumando a rede aqui, passar uma tardezinha, depois do almoço, dormir aquele sono, aí não tem boa não, viu, não tem coisa melhor não, aliás, ó, aqui pra frente, tá terminando aqui a área, terminando aqui a área dela, coisa boa, tá tendo um som ali, rapaz, mas tô com medo disso, não é possível que dê direito de se autorar, não, não é possível, não é possível, ali, aí, cabelinho, na frente, ó, ainda tem essa visão linda, né, olha só, dá uma foto de cartão postal, ó, então, aqui no sítio Mamoeiro, Verdejano, Pernambuco, é um tempo frio, né, um tempo frio, é bom de a gente andar, a gente pra missa aqui, mas o padre, né, aproveitei, a gente vai almoçar aqui, né, uma galinha de capoeira, feita na hora, e aí, vamos fazer um vídeo, ó, o viveiro aí das galinhas, o galinheiro, ó, o galalinho, caba cantador, menino, tá aí, bom de mais, tá vendo aí, a outra vez que eu estive aqui, ó, tá, verdinho aqui, um bumbu aqui no chão, aí, só almoçando aí, né, tamo aqui, ó, e aí, meu sertão, é isso aí, gente, vídeozinho rápido aqui, só pra registrar esse momento aqui no sítio, sítio Mamoeiro, Verdejano, Pernambuco.